Você sabe como funciona o processo legislativo? Quem pode propor um projeto de lei? Ou o que é exigido para ser um senador? E o que é uma legislatura? Se você não sabe as respostas, não se preocupe. A TV Leges conversou com o consultor do Senado para esclarecer essas dúvidas. O processo legislativo é o modo de fazer as leis. Então, as casas legislativas, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa do seu Estado, a Câmara Municipal da sua cidade, fazem leis. Então, para se fazer a lei, tem que ter um modo, tem que ter uma regra. E aí, essa regra é estabelecida na Constituição Federal e estabelecida pela Constituição do Estado e pela lei orgânica do município. Quem pode propor um projeto de lei? Um projeto de lei pode ser proposto de acordo com a condição por quem é parlamentar. O senador, o deputado federal, no caso do Congresso Nacional. O deputado estadual, no caso da Assembleia Legislativa dos Estados. E, no caso do município, o vereador, que é membro da Câmara Municipal. Além desses, também podem propor projetos, os tribunais superiores, para assuntos de seu interesse, para criação de cargos, criação de órgãos e tudo. Os tribunais, como o Supremo Tribunal Federal, eles podem propor. Não significa que vão fazer a lei. Eles propõem, mas só quem pode fazer a lei, quem aprova, é o Congresso Nacional, ou a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal. Também, os cidadãos podem apresentar um projeto de lei. Eles podem reunir uma quantidade de assinaturas da população e levar para o Congresso Nacional, ou para a Assembleia, ou para a Câmara. E, desse modo, esse projeto vai tramitar. O que significa o quê? Que eles vão receber essa sugestão, né? E aí vão transformar isso num projeto como outro qualquer. Vai ser discutido, pode ser aprovado e pode não ser aprovado. Não significa porque é da população, significa que já vai virar lei. Não. O único órgão que faz lei é uma Casa Legislativa. É o Congresso Nacional ou nos estados e municípios, os seus deputados e vereadores. Quais são as competências do Senado Federal? O Senado Federal tem essa competência de fazer as leis, não é? E tem a competência, como qualquer Casa Legislativa, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, não é? Então, o Poder Executivo faz os seus projetos, faz as suas despesas, não é? E tudo isso é acompanhado pelo Congresso Nacional. Nos estados, as assembleias acompanham o que o governador faz, né? O governador e seus secretários. E no município, a Câmara Municipal acompanha o que o prefeito faz, não é? Então, tem esse poder de fiscalização. Além disso, o Senado tem algumas competências específicas. Aprovar autoridades, não é? Então, o ministro supremo vem para cá para ser aprovado, não é? O ministro superior do Tribunal de Justiça, do superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, essas autoridades das agências reguladoras também são aprovadas aqui. E os embaixadores no Brasil, todos que estão, embaixadas fora do Brasil, eles são aprovados aqui na Casa do Senado. É uma inserção com relação à Câmara dos Deputados, não é? O que é exigido para um cidadão ser um senador? Primeiro de tudo, ele tem que ser um eleitor, não é? Ele tem que ser eleitor, tem que ter o domicílio naquele estado que ele pretende se eleger. E a idade mínima é de 35 anos, não é? Senador, como presidente da República, não pode ter menos do que 35 anos, não é? E tem que estar aí no gosto dos seus direitos políticos. Nós vimos que a justiça eleitoral pode decretar a suspensão dos direitos políticos, também por outras condenações criminais e tudo, não é? Perda do mandato. Se ele tiver com os seus direitos políticos em dia, ele pode ser candidato, desde que tenha 35 anos de idade. O que é uma legislatura? Legislatura é o período de funcionamento da casa para o qual o senador foi eleito, ou o deputado foi eleito, não é? Então, a nossa legislatura é de quatro anos, não é? O Senado é uma inserção. O Senado tem duas legislaturas para cada mandato de senador, porque o senador, nós sabemos, tem oito anos de mandato. E, então, o senador, durante o seu mandato, ele passa por duas legislaturas, não é? Já o deputado federal, só uma legislatura, o deputado estadual, só uma também, e a Câmara Municipal, não é? Então, a legislatura é esse período de quatro anos, em que ele foi eleito com esse objetivo de permanecer na casa durante quatro anos. Essa é a legislatura. Então, a legislatura é o que ele foi eleito com esse objetivo de permanecer na casa. Então, a legislatura é o que ele foi eleito com esse objetivo de permanecer na casa.